O Inter está preparando o lançamento do seu mais novo cartão de crédito americano para nós brasileiros, o cartão internacional global crédito do Inter pela primeira vez na história do Brasil. Um banco digital chega no mercado aos pés nas terras americanas lançando um cartão de crédito americano brasileiro pela primeira vez. Depois nós temos também o cartão do Banco Inter, que foi uma revelação, o Banco Inter, que tinha lá consigo, vocês devem se lembrar, quando ele estava com 11 milhões de clientes, eu falei para vocês que claramente o Inter chegaria nos 25 milhões de clientes em 2024. E eu estava certo, o Inter passou dos 25 milhões de clientes em 2024 pela sua alta sagaz que ele busca o mercado, que é trabalhar os clientes digitais. E o Inter, nós não tivemos um caso ou outro de reclamações, referentes parcelamentos e tudo mais. O Banco Inter, ele tem consigo aí um banco digital, claramente, ele busca ser um banco digital mais completo, ele tem o cartão gold, o cartão plato, o cartão black, o black, o black, tem o empresarial, tem agora a conta global, o account, a SEND, onde você pode transferir dinheiro para uma conta americana e usá-la na função débito. E logo mais, segundo informações em primeira mão para vocês, o Inter está preparando o lançamento do seu mais novo cartão de crédito americano para nós brasileiros, o cartão internacional global, crédito do Inter, pela primeira vez na história do Brasil, um banco digital chega no mercado aos pés nas terras americanas, lançando um cartão de crédito americano brasileiro pela primeira vez. Tirando o Banco do Brasil que fez isso com as contas americanas, o Inter é o primeiro banco digital, caso isso se concretize, o lançamento do seu mais novo cartão de crédito global, a CAUT. Então, o Inter tem essa perspectiva, nós fomos atrás da informação com a imprensa, e a imprensa nos devolveu uma resposta que o Inter tem sim interesse de lançar o cartão de crédito americano. Então, mais uma nota para vocês, em primeira mão do Inter, para vocês aí. Bem, os cartões do Inter não tem anuidade também, o cartão Gold, você pode comprar até 4 cartões adicionais, o Platinum até 4 cartões adicionais, não tem anuidade nenhuma. O Black, você pode pegar através do Inter do Gourmet, fatura quitada, levar o salário para o Inter, e buscar um cartão de crédito Black com 6 acessos ao Lounge Key, ilimitado acesso à sala da Mastercard Black. O Inter, com investimento a partir de R$ 250 mil, você tem acesso ilimitado ao Lounge Key titular, e os 6 cartões adicionais agora, com spread de 4% para o Inter investidor. E já para o Inter, o Win, que é o investidor acima de R$ 1 milhão, ele tem o cartão Black, ilimitado ao Lounge Key titular e os adicionais, são 6 adicionais agora, porém o Black Win com 1% do spread cambial. A pontuação do cartão do Inter Gold é 10 pontos por 1, o Platinum é 5 por 1, o Black Campanhas R$ 2,50 por 1, e o Black Investidor R$ 250 mil, R$ 2,50 por 1, e o Black Win R$ 2,00 por 1 ao programa Loop. O programa Loop tem validade de 6 meses os pontos, no entanto, se durante os 6 meses você usar o cartão do Inter e fizer uma movimentação no cartão, de crédito, esses 6 meses viram 12 meses. Se no período de 12 meses que você está usando e você usa o cartão novamente, ele se prorroga mais 6 meses, então de 12 ele ganha mais 6 meses. Se no período dos 18 meses você usou o cartão novamente, ele prorroga mais 6 meses e assim sucessivamente, ou seja, você pode ter um cartão com pontos, com validade vitalícia. Só usar o cartão. Beleza? A conta global também emite cartão de graça sem taxa nenhuma. E você usando fora do Brasil, você vai pagar apenas o IOF e o spread do cartão local. O Inter é forte junto ao Inter Fidelidade, que é o shopping do Inter, que é o mais forte hoje marketplace de um banco digital. Onde ali você ganha cashback, você tem os produtos dos pontos Loop que você ganha. O shopping do Inter é bem composto e é um shopping forte. Então a gente vê que o Inter busca muito produtos financeiros, como consórcio, seguros, capitalização, investimentos, previdência e outros mais produtos financeiros, como seguro residencial, seguro odontológico, seguro de vida. Então a gente vê uma conta do Inter, uma conta mais forte, uma conta mais robusta, uma conta mais concentrada. E por isso muitas pessoas acabam abrindo uma conta no Inter e não querem sair mais. Porque é um banco que você não vê asterisco. Você usa a conta, você usa o cartão e você não vê nada no extrato. Você não vê lá juros, multa, você não tem isso. Então acaba sendo um banco bom devido às operações que o banco é. Por isso está ultrapassando quase 30 milhões de clientes já. Então o Banco Inter se destaca em 2003, sendo um dos melhores bancos digitais também. Bem, aí nós temos também o Nubank Ultravioleta, que é um banco também com mais de 25 milhões de clientes. Um banco que o pessoal busca muito mercado com o Nubank, por ele ser um alto atendimento, serviço prestado muito bom que o Nubank tem. Muitas pessoas gostam do Nubank pelo serviço rápido e ágil que é. O Nubank trabalha com uma variante de cartões Gold, Platinum e Black. Sendo Black ultravioleta de metal, o cartão é voltado apenas para clientes convidados do banco, que tem o perfil do segmento alta renda. O Nubank em 2024 vai lançar pela primeira vez o segmento Partners, alta renda do Nubank, onde um grupo de especialistas já estão trabalhando juntamente com os clientes de alta renda para o lançamento oficial do segmento alta renda do Nubank, agora para 2024. Alguns já estão testando o conceito e estão adorando o modelo do alta renda do Nubank. Banco não tem tarifa, não tem taxas, tem um cartão de crédito Black, que pontua 1% de cashback em todas as suas compras, tem anuidade no cartão R$ 600,00, 12 parcelas de R$ 49,00, e ela isenta se você gastar R$ 5.000,00 por mês ou se você tiver R$ 50.000,00 investido com o Nubank. Esse dinheiro parado na conta Nubank pode chegar até 200% do CDI, quanto mais tempo você deixar um ano com o Nubank, ele vai render 200% do CDI. Se você deixar dois anos, três anos, quatro anos, é juros sobre juros do produto investido. Então, quanto maior o tempo investir o dinheiro do seu cashback, maior será a sua receita de juros. Bem, o Nubank, como banco Inter, ele é mais um pouco moroso ao lançamento de produtos, o Inter é mais dinâmico, o Nubank é um pouco mais discreto, podemos dizer assim, para lançamento de produtos. Mas o Nubank vem crescendo, o aplicativo está evoluindo, eles lançaram uma tag de pedágio para o cliente Black sem tarifa, então o cliente Black já ganha uma tag sem taxas de pedágio, o cliente Black tem alguns mimos a mais, o cliente Gold e Platinum não tem cashback, não tem rewards, mas o Black do Nubank tem rewards. Ou seja, se o cliente quiser trocar os pontos, o cashback de 1%, a cada quatro pontos do Nubank vale uma milha Smiles, então ele pode trocar quatro por um. Não é aconselhado fazer isso, porque você perde dinheiro com isso, mas se o cara quiser transferir por algum motivo, tem essa possibilidade. Bem, o Nubank é um banco que virou internacional, porque ele já abriu mais dois países. Então o Nubank tem três países, o Brasil mais dois, onde ele concentra uma energia muito grande para o cartão e a conta digital. O Nubank evoluiu muito nesse tempo, e a gente vê muito pouco falar do Nubank mal, a gente vê muito bem falar bem do que mal do Nubank. E os clientes gostam demais, devido, como falei para vocês, da simplicidade, da velocidade que o Nubank tem na resposta para com seus clientes. Não é um banco que você busca grandes limites, então nós não vamos ver no Nubank clientes com 100 mil de limite no cartão de crédito, 50 mil de cartão de crédito, raramente, raramente um caso isolado ou outro, você vai encontrar sim um grande limite no cartão do Nubank Black. Mas são casos isolados. A maioria do cliente do Nubank é 50, 200, 300, 450, 650, 700 reais. E a massa mais pobre, porque o Nubank foi visto como um banco de classe baixa, e eles querem pegar um pouco do alta renda. Então, 2024 promete muitas novidades para o Nubank, mais 2023 foi um banco que teve uma grande evolução também. Aqui no canal, muita gente tem conta do Nubank. E a massa mais pobre, porque o Nubank é um banco que teve 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 um